Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Nesse período em que tá todo mundo em casa assistindo vários filmes e várias séries, a gente tá podendo dar um pouquinho mais de atenção a várias estreias dos streamings. E a Netflix, nos últimos tempos, está bombando demais com as estreias de filme. A gente teve Milagre na Sela 7, O Poço, O Resgate, Sérgio. Agora a gente tem Ricos de Amor, que é uma comédia, uma dramédia, eu acho, porque rola um drama meio intenso ali na narrativa, brasileiro, que é uma grata surpresa, feita de uma forma muito primorosa, com uma fotografia incrível em cenários que quem é do Rio de Janeiro eu tenho certeza que conhece muito, que é o próprio Rio de Janeiro, a capital, e Pati do Alferes, que é uma cidade muito famosa aqui no Rio de Janeiro, no interior, por ter a tradicionalíssima Festa do Tomate. E nada mais justo que se a gente vai a Pati do Alferes, e é uma cidade que tem uma festa tradicional, que a gente assista um pouquinho de como funciona essa Festa do Tomate. Já que a gente tem ali, contando um pouquinho dessa narrativa, o Príncipe do Tomate, protagonizado pelo Danilo, que é o personagem Teto. E ele é o herdeiro de uma grande fazenda de tomate, de uma grande fábrica de tomate, de uma grande empresa, que movimenta um pouquinho dessa cidade. São os recursos de uma cidade do interior. O que me chama muita atenção nesse filme, é o quanto que ele tem uma narrativa diferente, comparado com outros filmes de comédia romântica, ou de dramédia mesmo, que a gente vê por aí. A gente tem dois protagonistas muito fortes, com uma opinião muito bem formada. Eu tive a grata surpresa de bater um papo, tanto com a Giovanna, quanto com o Danilo, que protagonizam esse filme, como Paula e Teto. Vocês vão ver um pouquinho desse papo. Mas eu queria muito enaltecer a postura desses dois personagens ao contar uma história que não vitimiza em momento nenhum, nem a situação deles, e nem passa esse exemplo aqui, para quem está assistindo, de que talvez eles devam merecer o nosso carinho, a nossa atenção, o nosso cuidado, a nossa proteção. Não, eles são pessoas tão fortes, mas tão fortes, que a gente consegue se posicionar de verdade no sofá como espectador, e apenas curtir a trajetória deles. É um filme gostoso de se ver, com uma trilha sonora muito gostosa, com fotografias muito lindas. Eu me sinto muito feliz do Brasil e do mundo poder conhecer um pouquinho do interior do nosso estado, que é tão bucólico e bonito como vários outros interiores do Brasil. Então, para começar, eu quero que vocês assistam o meu papo com a Giovanna. Eu perguntei para ela muito sobre a Paula e sobre a formação dessa personagem, que me passou muita força. E eu já volto para conversar um pouquinho mais com vocês. Gente, obrigada pelo papo. Adorei o filme, está incrível, divertidíssimo. Rir do começo ao fim, chorei com o filme. Eu queria começar com você, falando um pouquinho sobre a Paula, que é uma personagem que destoa um pouquinho das mocinhas de comédia romântica e de dramédia que a gente vê, porque no momento que, teoricamente, ela sairia triste, chorando, destruída por conta do fim do relacionamento dela, e que a gente veria esse pesar comendo um sorvete na frente da televisão, alguma coisa assim, ela simplesmente vai para um programa de médicos voluntários em outro estado, porque ela é dessas e ela tem prioridades. E eu queria saber de você como foi construir essa personagem e qual é a principal força que você enxerga na Paula. Bom, foi muito gostosa essa construção. A Paula é muito diferente de mim. Como ela é uma menina que faz medicina, que já é um universo bem mais sério. Não que o nosso não seja sério, mas você está lidando com vidas. É uma outra gaveta. Então, eu acho que ela tem um universo todo diferente do meu. Ela é diferente de personalidade de mim também. Eu me acho mais expansiva, eu me gesticulo mais. A Paula já é menos. Mas a gente tem em comum, que eu acho que é uma característica muito forte dela, a determinação. A Paula é uma menina que não se intimida com esse assédio do chefe. Por mais que ela se incomode, em momento algum se faz de vítima, em momento algum ela sempre vai até o fim, até que no final ela fala, quer saber, obrigada pela vaga, mas não me interessa. Que é mais ou menos essa relação do teto. Ela fala, é, então agora eu vou para o meu médico sem fronteiras. Vou fazer, eu sou a minha prioridade, vou pensar em mim. Quando ela descobre, ela não sai chorando. A última coisa que ela fala é você é ridículo. Então, ela tem uma personalidade forte, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma doçura. E eu acho que o desafio de fazer uma mocinha dessas, de uma comédia romântica principalmente, e dela não ser clichê, é você ter o equilíbrio entre a doçura e a personalidade. Ela é uma mocinha, mas isso não significa que ela seja uma donzela. Ela tem a personalidade dela, ela tem as opiniões dela, e ela é uma pessoa de pulso. O teto foi atrás dela depois, naquele ônibus, e ela, mesmo mexida, e mesmo nitidamente sentida, porque ela estava realmente apaixonada por esse cara, ela manteve a decisão dela. Então, eu acho ela uma mocinha forte, que é gostosa de fazer, que não é aquela mocinha que sofre, que é mais frágil. Apesar dela ter a sua fragilidade, eu acho que ela é mais forte do que frágil. Essa personagem, Paula, me trouxe um pouquinho da visão que eu quero ter, a partir de agora, no entretenimento, de modo geral, para as mulheres. Que são mulheres que não ficam ali na tela sofrendo boa parte do tempo, e me passando uma impressão de que a gente é vítima da sociedade o tempo inteiro. Ela é forte, ela é decidida, ela tem um destino traçado por ela mesma, sabe? E ela quer seguir esse caminho. E eu acho que quando os dois se encontram, ela e o teto, eles trocam exatamente essas experiências diferentes, de ter vindo de lugares diferentes do mundo. Ela tem problemas estruturais, como, por exemplo, ser uma mulher num mercado que é tradicionalmente masculino há muitos anos. Mesmo que a gente tenha muitas mulheres no ramo da medicina, ainda assim existe assédio nesses ambientes. E essa é uma discussão que eu acho muito legal para o filme. E ela tem essas dificuldades estruturais, então, que meio que atrapalham a carreira dela. O teto não tem as dificuldades estruturais, porque, pensemos aqui, ele é um homem rico numa sociedade tradicionalmente patriarcal. Então, ele tem algumas facilidades no dia a dia, mas ele tem as dificuldades emocionais, que é também um tema muito relevante para a gente ver e discutir. O quanto que os homens sofrem pressão nessa sociedade toda que a gente vive? Por serem homens, por terem essas exigências de cumprir caixinhas e papéis que, às vezes, eles não querem cumprir. Então, eu acho que são discussões muito legais desses dois protagonistas. E eu conversei também com o Danilo, que protagoniza como Teto esse filme, e dá uma conferida aí no que ele falou sobre o personagem dele. Danilo, Teto, o príncipe do tomate. Ele também, teoricamente, seria um personagem muito clichê, e eu achei esse roteiro desse filme especificamente muito complicado para o Teto, porque ele também teria, teoricamente, uma trajetória ali de catarse pessoal e profissional que meio que a gente já imaginava como seria. E no momento também que eu achei que ele fosse correr atrás da mocinha, do grande amor da vida dele, não, ele foi abrir uma empresa própria na temática da empresa do pai, ou seja, ele realmente valoriza o negócio da família dele, mas ele foi para o outro caminho. Ele foi também fazer uma realização pessoal, talvez muito inspirada pela Paula. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a construção desse personagem e como foi fazer essa reviravolta também, que era a única coisa que eu não esperava nesse filme. Então, eu acho que, assim, como ele nasce dentro de um lugar muito específico, ele é rico, ele tem muito pouco contato com a vida cotidiana, social, ele vive numa bolha que poucas pessoas no mundo vivem, tem a oportunidade de viver, ele não se conecta. Então, ele é uma pessoa distante disso, ele não sabe o que é a vida, não tem noção do que é a vida real. Quando ele se encontra com a Paula, que ele vai para o Rio, que acontece isso tudo, que ele tem a oportunidade de viver e de mudar, isso acontece, isso para ele, e não é fácil, né? Você sai dos seus privilégios, e ele fez isso, fez esse exercício, cresceu muito como pessoa, que é aí que eu acho que é a grande mudança do filme. O encontro dele com a Paula é uma mudança importante para eles. Eu acho que o filme trata disso, não é necessariamente a importância deles ficarem juntos no final, se amando felizes para sempre, mas é a importância do quanto que duas pessoas se encontram, se fazem bem, quanto que eles podem tirar da potência do outro, sabe? E que talvez essas pessoas não fiquem juntas o resto da vida, mas elas ficaram um período e aquele período foi fundamental para elas. Mas eu acho que naquele momento ele tinha mudado já a cabeça dele, ele tinha percebido, foi tão preciosa a presença da Paula na vida dele, e o que ele fez foi tão aquele outro teto que ele está tentando se distanciar, que eu acho que ele não teve nem coragem de pedir para ela ficar, sabe? Ele até queria, mas eu acho que ele não tinha coragem, talvez porque pedir para ela ficar flertasse com a ideia machista que ele queria se distanciar, sei lá, inconscientemente, não sei, mas é uma falta de coragem de pedir até para ficar, sabe? Foi tão precioso e eu joguei fora. Aquela primeira vez eu entendo que eu mereço ter que passar por isso. Antes eu não aceitava que eu merecia passar por isso. É importante a gente falar disso, porque principalmente é um filme onde o público-alvo são os jovens, né? Que tem muitas vezes esse primeiro amor, no caso da Paula eu não acredito que tenha sido o primeiro amor, mas no caso do Teto eu acho que a Paula foi a primeira menina, a mulher diferente, né? Que ele sabia que não estava com ele por causa do dinheiro, porque ela nem sabia que ele tinha dinheiro, etc. Mas eu acho bom usar isso de exemplo para as pessoas mais jovens que podem assistir, que estão passando por essas primeiras experiências amorosas. Às vezes você vai viver uma história linda e não vai ficar para sempre. E aí, quando terminar, você tem que se botar em prioridade, você tem que ir tomar as rédeas da sua vida e pensar em você. Então é importante ter esse outro tipo de referência também, né? Que não é todo relacionamento que acaba e o cara vai atrás e a menina vai ceder. Ou que a menina fica desesperada e o cara não consegue terminar e vai... Existem términos e tudo bem. E acho que também tem um pouco de deixar na mão do destino, né? Deixar na mão do que for para acontecer. No caso desse casal, a relação deles foi verdadeira, foi uma conexão forte e eles passaram por cima disso. Mas eu acho que isso não tem que ser uma regra. Obrigada, Lelê. Meu tempo acabou. Não vou conseguir falar sobre você. Não tem problema. Beleza. Mas Monique é incrível. Beijo. Obrigada, meu amor. Obrigada, gente. Eu adorei conversar com os dois. Eu acho que eles estavam super entrosados com os personagens que eles levaram para esse filme. Agora, eu não consegui falar com a Lela porque não deu tempo. A Lela interpreta a Monique, que para mim é uma das mais representativas personagens desse filme porque ela é vida real. Ela é pé no chão. Ela tem a trajetória de muitas pessoas. Eu enxergo a personagem Monique em diversas pessoas que já passaram pela minha vida, em diversas pessoas que a gente cruza no dia a dia. São pessoas que lutam, são pessoas que constroem a sua própria história a despeito do que a sociedade entrega para elas de recurso, seja emocional, financeiro, familiar, enfim, qualquer estrutura que você espere que venha para você de bandeja. Na vida de Monique não é isso que acontece. Eu queria muito ter feito essa pergunta para ela sobre como foi a estrutura da construção da personagem. Eu sei que ela teria muita coisa para falar sobre isso. Ela estava ali ansiosa para participar da conversa também, mas fica aqui a reflexão de que Ricos de Amor, até esse nome é muito legal porque traz uma empatia muito grande porque teoricamente é o que mais importa. Enquanto você tiver amor pelo seu trabalho, sua trajetória vai ser linda. Enquanto você tiver amor por si mesmo, você vai fazer o que o seu coração manda. Enquanto você tiver amor pela sua família, você vai fazer o que a sua família precisa para que ela continue ali viva e estruturada. Então eu acho que você ser rico de amor está acima de qualquer outra riqueza que você pudesse correr atrás na sua vida. Eu adorei o filme. Eu vou dar aqui quatro coxinhas para Ricos de Amor de 0 a 5. Eu acho que é um filme que traz uma leveza, traz uma calma no coração, traz paisagens que a gente fica muito feliz em assistir, tem um ritmo de história muito gostoso para a gente acompanhar. Vocês sabem que esses filmes bem clichês e bem românticos eu gosto bastante. Eu esperava isso de Ricos de Amor e fui surpreendida por discussões bem relevantes e bem interessantes que conseguem simplesmente agregar 100% da população brasileira naquela narrativa. comenta aqui para mim se você já assistiu Ricos de Amor lembrando que o filme está disponível na Netflix. Obrigada, Netflix, por mais um convite de entrevista. Adorei bater um papo com eles. Beijos e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho